Música Estas são as notícias de Sapucaia. Estudantes sapucaense recebem a segunda dose de vacina contra HPV. A Prefeitura de Sapucaia do Sul, através das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, estão trabalhando para proteger os jovens sapucaenses do poploma vírus humano, o HPV. Estudantes entre 11 e 13 anos já estão recebendo em suas escolas a segunda dose da vacina contra o vírus. De 10 de março a 14 de abril, 2.759 meninas receberam a primeira dose da vacina contra o HPV, o que corresponde a 84% do público-alvo alcançado. A vacina quadrivalente contra o HPV é gratuita e previne contra quatro subtipos de HPV, 6, 11, 16 e 18. Os dois últimos são os que causam o maior risco de câncer de colo do útero. Música Sapucaia do Sul é tema de exposição na Casa de Cultura Mário Quintana. O passado e o presente de Sapucaia do Sul, retratado através de seus lugares e pessoas. Este é o pano de fundo da exposição Pelos Caminhos da Cidade, de Gisele e Joaquim. A exposição segue até dia 24 de setembro, para visitação na Galeria Onda, no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, sempre às segundas-feiras, das 14h às 19h, de terça à sexta, das 9h da manhã às 19h e sábados e domingos, do meio-dia às 19h. Música Estas foram as notícias de Sapucaia. Música